Olá pessoal, vou falar aqui de uma promoção rápida, é uma Hatsang AT4410, que é mostruário aqui da gente, vai acompanhar tudo isso aí que vocês estão vendo, deixa eu ver se consigo abaixar aqui, kit de limpeza, novo, sem uso, com as escovinhas, tudo bonitinho, vai acompanhar o kit de, aliás, duas caixinhas de chumbinhos da Chacal Potência, duas energia, uma Barracuda da H&M, uma Gamma Match, um restinho de Riffler, que é essa que a gente testou, essa aqui está zero, a Stinger, três pacotinhos de Stinger, tá ok? Magnum, Match e Potência. Aqui todas as peças originais da Hatsang, a pontinha e tal, dois carregadores, dois clipes rotativos, um silenciador da Ivanix, novo, Ok? Uma luneta, Burschner, 3,9 por 40, vamos lá, aqui o cilindro, tá? De 300 bar, de 6 litros, cheio, ok? A gente, acho que usou só para testar aqui, acho que umas três cargas, tá? Tá cheio, com 300 bar, mangueira, ok? Mangueira, já para encaixe, todas as conexões de encaixe para a Hatsang, a estação de recarga e é isso aí. Um abraço para vocês e até a próxima. Música